O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, reforçou argumentos demográficos, cada vez mais idosos e menos jovens na população brasileira, para justificar as mudanças na Previdência. Um desafio muito substancial para o futuro do sistema previdenciário brasileiro, porque indica um número cada vez maior de pessoas em idade para receber o benefício, comparativamente ao número de pessoas em idade para recolher as contribuições. Segundo ele, o ritmo de crescimento das despesas já é muito maior que o das receitas. Nos últimos 12 meses, isso provocou o déficit de R$ 172 bilhões no regime geral e de R$ 155 bilhões na Previdência dos servidores públicos só no ano passado. Alguém vai ter que pagar isso. Se existe uma diferença entre o total de benefícios e o total de contribuições, esse recurso vai vir de algum lugar, vai vir da sociedade como um todo para pagar. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, citou as renúncias fiscais como fatores que contribuem para o déficit. Só de 2014 para 2015, as desonerações na folha de pagamento atingiram cerca de R$ 60 bilhões, dinheiro que deveria estar indo para a Previdência e não está. Realmente há um desequilíbrio entre custeio e benefício, até pelo fato seguinte, quando se há uma desoneração de um determinado segmento, os trabalhadores que atuam neste segmento, ao final da sua vida laboral, vai bater na Previdência. Ele não vai dizer, olha, eu trabalhei numa área que contribuiu pouco, eu quero uma contribuição menor. Não, ele vai chegar ao final da sua vida e vai requerer da Previdência Social os mesmos benefícios dos demais. O representante da Federação dos Delegados da Polícia Federal enfatizou a perda de arrecadação com as fraudes no sistema previdenciário. Um terço dos benefícios pagos por estimativa nossa da Força Tarefa Previdenciária, que une MPF, PF e a Procuradoria da República, na realidade o INSS, um terço do que o INSS infelizmente paga hoje é fraude. 143 bilhões de reais são escoados a fraude previdenciária, senhores. Precisamos cruzar sistemas, o Brasil não se conversa, o Brasil não se fala.